Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Antônio cai encilada e sofre humilhação. Antônio cairá em uma armação de gentil, e acabará acusado de tráfico de drogas em Terra e Paixão. O pai de Jonatas terá colocado, um quilo de cocaína em um caminhão do fazendeiro, e o denunciará. Temos um mandado de prisão, avisará o policial. O Todo-Poderoso passará por uma humilhação ao ser algemado e levado à delegacia na novela das nove da Globo. No folhetim de Walquir Carrasco, o tio de Samuel, cansará de ver as maldades do vilão contra Lime e decidirá revidar. Ele contará com a ajuda de Miro, um amigo que trabalha na equipe de segurança do patriarca dos La Selva. O funcionário alertará que a fazenda é bastante vigiada, para que nada seja roubado. É vigiada para evitar roubo de carga. Mas ninguém pensou na hipótese de alguém enfiar alguma coisa no meio da carga, soltará o pai de Menar. E o que você pensa em enfiar, indagará Miro? Um quilo daquele pó. Um quilo é suficiente. Esse demônio do Antônio La Selva, já atrapalhou demais minha família. A gente só tem que anotar a placa do caminhão, e fazer a denúncia, explicará a gentil. Pouco tempo depois, o marido de Irene, tomará um susto ao receber a visita de policiais. Boa noite. O doutor Antônio La Selva, perguntará a um dos agentes. Sou eu mesmo. A que devo a honra? Estranhará o pai de Caio. Temos um mandado de prisão contra o senhor, mostrará o policial. O latifundiário ficará indignado, mas de nada adiantará suas reclamações. Ele será algemado e preso, e ainda virará alvo de fofocas em Nova Primavera. Antônio surta com atrocidade e esculacha Irene. Burra. Antônio ficará revoltado ao saber, que Irene foi responsável pelo incêndio na plantação de Aline em Terra e Paixão. O vilão humilhará a madame, e dirá que ela só complicou a situação da família. Esposa burra, surtará o fazendeiro na novela das 9 da Globo. No capítulo desta segunda, 10, o Todo-Poderoso virará um dos principais suspeitos pelo crime. Que terá destruído a safra da protagonista. Era só o que faltava. Aquele renque de milho da viúva pegou fogo, e já acham que fui eu? Que aproveitem para comer milho assado, reclamará ele. A mãe de Daniel então, assumirá a responsabilidade. Fui eu. Eu paguei o Ramiro, para incendiar a plantação dela. Tive o prazer de acender a primeira chama e ver o fogo lambendo a safra de milho da Aline. Essa mulher provocou a morte do meu filho. Eu quero acabar com ela, Antônio, disparará a Dondoca. Mas Irene nem imaginará a reação do marido. Responda uma coisa, está faltando homem dentro dessa casa? Estou tão mole que preciso, que minha própria mulher tome a frente em assuntos, que dizem respeito aos meus negócios. O seu ódio pode complicar a todos nós. Aquele delegado já está na minha cola, resmungará o ricaço. A ex-prostituta ainda tentará justificar a atitude. Antônio, pense, com a ruína da Aline, as chances de você botar as mãos nas terras dela só aumentam, alegará. Quem não está pensando é você. Se não houver provas, de que foi um incêndio criminoso, ela vai ter acesso ao dinheiro do seguro, vai se reerguer, retrucará o latifundiário. O pai de Petra, mandará a mulher calar a boca quando ela tentar se defender. Não fale assim comigo, eu não admito. Sou sua esposa, não objeto de decoração, que você quebra quando está nervoso, disparará a madame. Antes uma esposa decorativa, que uma esposa burra, rebaterá ele. Caio se despede de Aline e faz apelo irresistível. Disposto a se casar com graça, e assumir o suposto filho de Daniel, Caio se despedirá de Aline em grande estilo em terra e paixão. A viúva, contudo, não entenderá nada quando o rapaz falar sobre as responsabilidades que tem com o irmão morto. Ela se surpreenderá com um pedido comovente do agricultor na novela das nove da Globo. Me dá um beijo. No capítulo desta segunda, 10, o primogênito dos La Selva, ajudará a apagar o incêndio provocado por Irene na plantação da professora. O bonitão ainda incentivará a protagonista a não desistir do sonho de virar uma produtora rural. Desolada por perder toda a safra de milho, Aline será consolada pelo amigo. A conversa tomará um rumo inesperado, quando o agricultor tocar no nome do advogado e fizer um apelo em seguida. Eu não devia ter falado nada, ainda mais numa hora tão errada. Eu não vou ficar marretando sua cabeça. Vou ser o mesmo amigo de sempre. Mas eu queria um presente. Um presente pra não esquecer, me dá um beijo. Um beijo de verdade. Um beijo pra o levar na minha boca, e sentir sempre sua presença, implorará. A injustiçada acabará cedendo ao pedido, e o beijará depois de tanto rejeitá-lo. Caio desabafará e deixará subentendido, que terá de se afastar da amada. Esse beijo vai me dar forças, pra eu saber o que fazer de agora em diante, soltará ele, misterioso. Eu tenho que pensar no Daniel, e no que ele me deixou como responsabilidade. Esse beijo, nunca vai sair da minha boca, declarará. A viúva ficará confusa com as palavras, já que nem imagina, que graça está de olho no agrônomo.